E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, mais uma vez, estamos aqui pessoal para começar o corte dos rodapés. Ali pessoal, tá? Todos os recortes que sobraram, ali tem meia peça, a gente corta os dois lados para fazer algum tipo de canto, acabamento, e aí sobra aquela peça do meio, aquela peça do meio vira rodapé, isso chama otimização, você trabalha, faz todo o assentamento primeiro, e aí você pega e faz os recortes por último, e o que sobra desses recortes, que são o meio das peças, isso aí vira rodapé, beleza? Para cortar o nosso rodapé, nós vamos usar a nossa Master Pilma pessoal, ela tá aqui montada. O detalhe legal da Master Pilma é essa marcação na rede aqui, uma marcação muito bem definida, e essa pecinha aqui pessoal, você leva ela lá, vamos cortar com 12 centímetros, colocou no 12, travou, certo? Só que é o que acontece, cortou o rodapé, você só levanta essa peça, tira o rodapé, desce. Essa máquina pessoal, show de bola, quer saber mais sobre ela? Na descrição do vídeo aqui tem o link da Montolit Brasil, beleza? Agora eu vou cortar alguns rodapés aqui para vocês verem como que é legal cortar nessa máquina aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rodapé de 12, estamos na casa aqui de 12, estamos aproveitando todas as sobras de material para cortar nossas rodapés aqui e zerar essa casa. Beleza galera? Fica a dica aí para vocês, otimização, aproveitem tudo de uma peça de piso, nunca descartem fora, apenas aqueles retalhos que sobram depois dos cortes de rodapés aqui vai para o lixo. O resto dá para aproveitar tudo. Peça de meio vira rodapé. Às vezes, pessoal, até dá para dar para dar uma retificadinha, colocar e também não aparece. Às vezes, para não ter que cortar uma peça inteira, você precisa tirar só um pedacinho, às vezes compensa dar uma retificada, dar um acabamento nessa lateral que foi cortada na máquina, às vezes compensa dar um acabamentozinho aqui. Beleza? Tamo junto galera? Quer saber tudo sobre acabamento? Entrando no meu curso aqui embaixo, você vai aprender todas as minhas técnicas e em breve vai ter um curso de marketing digital também, show de bola, para ensinar você a ficar sempre ali com o fluxo de clientes constantes para o seu trabalho. Valeu galera, mais uma vez, curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários que estão no meu lado ainda. Valeu galera, um abraço, fui! Cortar mais um pouquinho de rodapé. 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 Obrigado.